Estou terminando o salário aqui junto com vocês, viu gente? Olha, estou feliz de estar em São Caetano junto com vocês, comemorando 96 anos de muita elegância junto com São Caetano. Prometo fazer hoje aqui para vocês o melhor show que eu já fiz a minha vida até hoje. A única coisa que eu tenho que dizer para vocês é que eu tenho um compromisso, daqui a pouco eu não vou poder ficar muito. Daqui a pouco eu tenho que chegar em casa e tenho que tirar leite de 18 vagas. O tempo passou, o mundo girou, meu sonho acabou, você me deixou morrer. Mas sabe o quanto eu chorei, agora que eu surprei. E aí sim, você não desiste, quer saber aonde eu estou. E aí sim, você não desiste, quer saber aonde eu estou. E aí sim, você não desiste, quer saber aonde eu estou. Ai, pô! Eu sou de todos os meus segredos, já faz muito tempo. Eu nem lembro o quanto tem que passar. E aí sim, você não desiste, quer saber aonde eu estou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.